Olá, tudo bem? Tudo certo? Já está começando mais uma edição aqui do Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional. Hoje, quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Eu sou Valdo Santos, jornalista e editor aqui do JM. E já vamos trazer aqui o nosso camarada, companheiro, o nosso comentarista de todos os dias aqui do Jornal Mundial, é o nosso analista de Brasília, o Jonas Carreira, o Jonas que colabora diariamente aqui com o nosso projeto. Um dia muito agitado, um dia aí com bombas e torpedos e mísseis aqui no Brasil, né? Não estamos na Ucrânia, não estamos ali na fronteira de Rússia com a Ucrânia. Estamos aqui em pleno Brasil, com bombas e mais bombas, Jonas Carreira. É isso aí, Valdo. E quem está na Ucrânia é o Vasco, né? É o Vasco. E, Valdo, só uma deixa, né? Hoje a gente pode estar sendo assistido por orientadores da UNB, né? O meu leito está sendo avaliado, deve estar sendo avaliado essa semana inteira. Então, com certeza deve ter alguém da UNB assistindo a gente aí para pontuar no meu currículo, no processo seletivo de mestrada, né? Boa noite, Valdo. Boa noite a todos e todas aí. Mais uma vez, é uma honra, Valdo, estar dividindo aí o cenário com você do Jornal Mundial. E quem me indicou, né, de botar o nosso canal no leito foi até você, né? Que eu nem sabia disso, né, Valdo? Exatamente. E vamos, então, destacar as principais notícias desta quarta-feira. Um dia muito agitado, um dia aí de denúncias, um dia de vazamento aí de áudio, ou áudio, né? Um dia aí que o cabaré em Brasília está pegando fogo. Pelo jeito aí, a semana já começou quente, hoje apenas quarta-feira. E já vamos trazer aqui, então, as manchetes de hoje. E a principal manchete é exatamente a que está repercutindo e muito em todo o Brasil. Planalto ofereceu cargos em troca da morte de Adriano da Nóbrega, denuncia irmã do miliciano. Vamos, então, atualizar também esta notícia. Já temos aí essa notícia atualizada e vamos trazer mais detalhes. O outro destaque, só que é uma fala forte aí da China hoje sobre talvez aí a China que está sendo cogitada, ou é, né? Não está sendo cogitada. Alguém tem dúvida que a China é a bola da vez depois da Rússia? Então, China promete dar resposta forte se Estados Unidos concretizarem venda de mísseis a Taiwan. Eles querem fazer o mesmo que fizeram com a Ucrânia, armar Taiwan, como o império, como os Estados Unidos fizeram, que armaram a Ucrânia, para ter como base e atacar a Rússia. Aqui, essa história, esse filme é muito parecido, é muito semelhante. É armar Taiwan para fazer frente aí com a China, China. Mas a China já deu uma resposta forte. Vocês baixem a bola por aí, porque estaremos aí dando uma, ou seja, uma contrapartida muito forte contra os Estados Unidos. E o outro destaque internacional, e olha só, Jonas Carreira, alguém tem dúvida disso? Aqui nós comentamos, deixamos aqui a nossa opinião muito clara. E agora, o próprio, né, réu confesso. O Zelensky virou o réu confesso ao Jonas Carreira. Então, Vladimir Zelensky defende o batalhão neonazista Azov em entrevista a Fox News. Ele disse que eles realmente ajudaram, que eles estão colaborando, eles estão lá com todo o apoio. fizeram alguma coisinha lá, mas já foram alertados, mas já foram advertidos e eles continuam fazendo um trabalho muito bom aí para o país. Então, ele virou o réu confesso. Agora, gente da esquerda, o Jonas Carreira, gente que defende aí exatamente o Zelensky, gente de canais aí de esquerda que defende esse apoiador de nazista. Ah, mas ele não é nazista. Sim, mas ele não está escrito na testa lá que ele é nazista. Mas ele, na prática, está aí, está comprovado. Vamos então trazer à tona esta notícia. Já peço para quem chegou agora, para você que acompanha aqui diariamente o Jornal Mundial, para você fazer a inscrição aqui em nossos canais. Então, siga este procedimento, faça a inscrição, toque o sino para ser notificado e deixe o seu like. É muito importante você tocar o dedão aqui no dedinho. E peço então que você colabore aqui com os nossos canais, TVC Jornalismo, TV Mais e com o canal Jonas Carreira. Vamos então repercutir a primeira notícia, mas antes também eu peço para quem está assistindo aqui o JM, o Jornal Mundial, venha aqui também para o nosso chat. Para quem assiste passivamente, venha ser um ativo, né? Seja um militante digital, um ativista, venha aqui para o chat, deixar a sua mensagem, a sua opinião, a sua sugestão aqui no chat do JM. Então, deixe aqui a sua crítica, a sua opinião aqui no chat. Bom, vamos então repercutir esta primeira manchete, esta notícia principal que está bombando, está repercutindo em todo o Brasil. Então, o Planalto, o Palácio do Planalto, portanto, ofereceu cargos em troca da morte de Adriano da Nóbrega, denuncia a irmã do miliciano. Então, uma escuta telefônica feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, mostra Daniela Magalhães da Nóbrega, irmã do ex-policial miliciano Adriano da Nóbrega, morto durante um suposto tiroteio em operação policial na Bahia. Esse caso vem à tona, você pensou nesse Adriano da Nóbrega, você lembra muito bem de tudo que aconteceu lá na Bahia. E que ele foi metralhado, foi abatido, mas muitos também alegam que ele, quando ele percebeu que estava cercado, ou talvez nem isso, ele percebeu mais ainda que ele seria, se ele fosse preso, ele seria abatido lá na prisão, seria uma outra versão que talvez ele percebeu que ele seria preso, seria levado a um presídio e lá sim ele seria torturado e seria abatido lá no presídio. Ele mesmo cometeu aí, portanto, a morte dele, se suicidou. Então, é uma versão. A outra versão é que já aproveitaram, que a própria polícia aproveitou e já metralhou ele lá na Bahia. Então, quem afirma aí que o Palácio do Planalto teria oferecido cargos comissionados, em troca da morte do ex-capitão da Polícia Militar, portanto, foi a própria irmã dele, a Daniela Magalhães. Então, as escutas teriam sido gravadas há dois anos e agora veio à tona esses áudios em matéria publicada pela Folha de São Paulo. Então, isso aí vazou e agora cabe uma averiguação mais aprofundada. E a casa caiu aí, a casa lá no Palácio do Planalto. São duas perguntas que têm que ser respondidas urgentemente. Quem teria mandado matar Adriano da Nóbrega? E quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou Adriano da Nóbrega matar Marielle Franco? Porque praticamente está mais do que claro que esse sujeito aí foi o mentor ou o próprio. Agora, essa nova pergunta, pergunta-se lá para o Planalto, aí para o Planalto, Jonas, quem mandou matar o Adriano da Nóbrega? Que interesse tem, que interesse teria à época de abater, de metralhar o Adriano da Nóbrega? Ou ele foi metralhado, mas seria metralhado no presídio, ele percebeu, ele que foi do BOP, ele foi capitão do BOP, é isso, né? Ele sabe muito bem, a hora que fazem o cerco, que não tem mais saída, o sujeito se entrega, ou ele, se está armado, ele dá um tiro na cabeça e ele mesmo acaba com a vida dele. Agora, ele percebeu, provavelmente, que estava cercado, é uma aversão. Ah, mas eu vou ser preso, vou ser levado para um presídio e daí lá eles vão acabar me torturando e fazendo o serviço final. Ô Jonas, como é que você vê a atualização desse caso que vem à tona? É claro que a nossa justiça está cega, surda e muda, né? Já era para ter feito alguma coisa, lá no início. Agora, é uma renovação, é uma atualização desse caso que pode ter um novo desdobramento, mas vamos ver o que vai acontecer. Jonas Carreiro. Valdo, é terrível o que está acontecendo no Brasil, né? A gente vê essas notícias, aí a pessoa pensa assim, logo quando vê a notícia, né? A pessoa pensa, ah, isso é só mais um caso de página policial de um jornal. Mas não, isso é um caso de violência, e o pior, é uma violência institucionalizada. Ou seja, a violência chegou dentro do Estado, dentro do Estado do Brasil. Isso é culpa do grave acidente que o nosso tecido político levou. E a gente observa essa notícia, não só essa notícia, mas se a gente observar todas as notícias que vamos falar agora no Jornal Mundial, Valdo, a gente vai chegar em um denominador comum, a gente vai chegar em uma pessoa, em um vilão só. A gente puxando esse novelo de quem matou Marielle. Eu estava vendo na internet hoje uma série de deputados federais ameaçando o presidente Lula com arma de fogo, por causa de um discurso que o presidente Lula fez. O presidente Lula vem se recebendo ameaças de morte de pessoas públicas, políticos, do Congresso, do Legislativo. Aí vem o caso da Marielle, etc, etc. Se a gente puxar essa linha, a gente chega num novelo, Valdo, lá do golpe de 2015. A gente chega na Lava Jato, a gente chega nos crápulas que conduziram a Lava Jato. E se a gente puxar mais ainda o novelo, Valdo, a gente chega na democracia liberal do imperialismo norte-americano. E o que eu estou falando aqui não é conspiração, é provado. A gente vai citar agora o Zelinsky, o que ele é, o que ele representa dentro da Ucrânia. Não só ele, mas os acéclas que o acompanham, que são nazistas, aquele esquadrão Azov. Se a gente puxar o novelo todinho da história da Ucrânia até 2011, a gente vai chegar no imperialismo norte-americano. E o Brasil está com esse tecido político sujo. Hoje, criminalidade. Há, nas nossas instituições, quadrilhas, assassinos, latrocidas, matadores, institucionalizados. E a gente está passando por isso hoje, graças àquele golpe que aconteceu em 2015. Então, o que era página policial hoje, vira um assunto de geopolítica, de política mundial, porque o que estamos passando hoje é culpa de uma guerra híbrida que aconteceu em 2015. E é necessário todo cidadão, toda a sociedade brasileira ter noção disso, ter noção de que é uma guerra híbrida e de que é proteger a nossa soberania nacional. Valgo. Você está acompanhando por aqui o Jornal Mundial, é o noticiário nacional e internacional, e que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite, e na companhia aqui do nosso comentarista, analista político, Jonas Carreira, que fala de Brasília. Bom, já peço para quem chegou agora, para você que ainda não contribuiu com o nosso projeto, faça a sua contribuição, deixe aqui a sua contribuição por meio do Pix. É muito importante que você colabore com o nosso projeto. pix.euapoio.com E para fechar este assunto, Jonas Carreira, acredito que esses bolsonaristas aí, fascistas, estão apavorados, tentando esconder este escândalo do MEC, tentando aí também abafar toda essa situação aí da Petrobras. Vai um, escolhe alguém, escolhe um, escolhe aquele, aquele outro, e não dá certo. E eles estão agora, eles acharam um novo meio operacional. A violência faz parte aí da ferramenta, é instrumento primordial deles. Então, isso aí, de ficar atacando o Lula, ficar atacando aí políticos de esquerda, principalmente o Lula, isso aí é uma maneira, é um esquema montado. Você pode notar que tivemos, acho que, três ou quatro, e vamos ter mais ainda. E agora vai ser um replicar, vai ser um efeito dominó, porque um safado atrai uma dezena, então vai virar como se fosse meme, vai virar moda, vai virar um meme lá na internet, o sujeito pegar uma arma aí, nem que seja arma de plástico, que ele compra lá no camelô, e vai dizer, olha, aqui para você, Lula. E aí mostra aquela arma, dizendo que ele é o cara, que ele é o grande machão, e aí de machão, esse meio deles está cheio, mas machão, entre aspas, porque a hora que a água bate na bunda de verdade, a hora que eles encontram alguém de verdade que dá de frente, eles não enfrentam, eles saem correndo. Foi o caso aí do Daniel Silveira, que aquele machão todo, todo metido a bombadão, mas na hora que a coisa apertou, ele jogou a toalha, e está cheio aí, Zé Trovão, que fugiu, aquele outro lá, Lando e Santos, esses caras aí são assim, eles dão a de machão, no vídeo, fazendo live, como foram aqueles milicianos aí, esses nazistas que foram para a Ucrânia, foram lá para fazer live, para aparecer, agora, na hora que vão para o fronte de verdade, eles se borram todos, então é isso, a esquerda não pode ficar, ah, estou com medo dos caras, não tem que ter medo não, tem que dar de frente, tem que ir com uma multidão para a frente ainda, do Palácio, do Planalto, tem que protestar uma multidão e para cima desses caras, é isso que tem que acontecer. Bom, então é isso meus camaradas, já peço para você que está chegando agora, você que ainda não veio aqui para o chat, aproveite, dê uma chegadinha até o chat, você que nos assiste, você que é a nossa audiência, venha para o chat, deixe aqui a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão, é muito importante você também deixar aqui seu comentário, venha para o chat, e deixe aqui seu comentário, isso é muito importante para ajudar a dar aquele upgrade aqui em nossa live. Bom, vamos repercutir a próxima notícia e já vamos trazer aqui essa notícia internacional hoje nas carreiras e uma atualização aí também na geopolítica. é claro que já estamos inclusive há muito tempo também projetando o que pode acontecer, que a bola da vez com certeza será a China após a Rússia, mas a China promete dar a resposta forte se os Estados Unidos concretizarem venda de mísseis a Taiwan, e é isso que vai acontecer. então já tem uma resposta forte aí dos chineses e o Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou a possível venda no valor de 95 milhões de dólares, isso em reais dá em torno de 442 milhões de reais, isso de equipamentos do sistema de defesa antiaérea, o Patriot, a Taiwan, ontem, terça-feira, 5 de abril. Então o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zhao Lijian, disse aos repórteres nesta quarta-feira 6 que Pequim condena fortemente a venda dos mísseis a Taiwan e que o país dará a resposta merecida aos norte-americanos. Então, vocês, se vocês fizerem, vocês vão tomar o mesmo, vocês vão ter o mesmo procedimento, vocês vão tomar a mesma água da bica lá do Putin, vão ter que tomar aquela aguinha da bica fornecida que o Putin forneceu, vocês também terão na China. Disse aqui, portanto, o ministro de Relações Exteriores, Zhao Lijian. Então, é algo que comentamos já há um bom tempo por aqui, que podem se preparar, porque o mundo vai vivenciar após um cessar-fogo momentâneo entre Rússia e Ucrânia, e Ucrânia eles vão com certeza e já estão partindo para o lado da China. Ou seja, colocar mísseis, armar Taiwan é fazer o que eles fizeram com, no caso, a Ucrânia. Aliás, Taiwan já vem se armando há muito tempo também, coisa que aconteceu com a Ucrânia há muito tempo e a China já está de olho também há muito tempo em Taiwan. Então, Jonas Carreira, isso que está acontecendo já estamos projetando há muito tempo, não é isso? É isso mesmo, né, Valdo? Que capra perigosa, né, o Biden. Como que ele vem se mostrando o senhor das armas, o senhor da guerra, o Joe Biden. A escalada de guerra continua. Ele fez uma escalada, ele colocou um barril de pólvora dentro da Ucrânia, a OTAN, etc., e agora tenta passar ali para a China, com Taiwan, que também é um satélite do imperialismo norte-americano, que vem há muito tempo ameaçando ali a soberania chinesa. Então, assim, hoje o Biden tenta escalar também uma guerra com a China. E se Taiwan entrar numas com a China, como a Ucrânia entrou, o Biden sai, tira o dele da reta e deixa o pau quebrar lá. E começa a tentar derrubar a China com sanções ou tentando fazer o mundo sindetal se revoltar contra a China. Pode acontecer esse seguinte horizonte, esse cenário dentro do Oriente, como tem acontecido na Rússia. E o que eu fico mais pensando, sabe, Valdo? É, recentemente, humildemente aqui discordando da presidenta Dilma, né? Recentemente ela falou que devemos, mas o Brasil deve procurar a aliança com a China nesse momento. Eu concordo, eu concordo nessa passagem de geopolítica multilateral, né? Derrubada do imperialismo norte-americano, a ordem unipolar, blá, blá, blá. Todo mundo já está falando isso na internet. Eu concordo que devemos, sim. O Brasil deve procurar a China, a Rússia, etc. Mas eu acho que é necessário, nesse momento, Valdo, a América Latina buscar a integração. Nesse momento em que o imperialismo joga todas as suas forças ali, ali para a Eurásia, né? Para o Oriente, e esquece um pouco. A América Latina é nesse momento que está surgindo aí governos progressistas, etc. É nesse momento que devemos procurar a integração da América Latina. Hoje, no Peru, acontece uma guerra híbrida para tentar derrubar o Castilho. e ninguém está levantando um dedo para proteger o Castilho. A gente não vê Boris, infelizmente o Maduro também não tem se pronunciado, a Argentina. Devemos agora procurar uma integração da América Latina para poder se proteger do que vem aí. porque eu não confio socialismo de mercado da China, também não confio no cristão ortodoxo que é o Putin, que é um conservador também. Nessa luta, claro que eu estou na ordem multipolar. É China, Rússia, acredito neles. Estou totalmente a favor da Rússia contra a Ucrânia. Mas devemos procurar, nesse momento, a integração da América Latina. enquanto pau quebra lá no Oriente, na Rússia, na Ucrânia, e em Taiwan. Essa divergência entre China e Taiwan, com certeza, no meu ponto de vista, a China tem toda a razão contra o imperialismo norte-americano. Val. Jonas Carreira, nosso comentarista, analista político de todos os dias, e que está em Brasília. O Jonas que colabora aqui com o Jornal Mundial. é o noticiário nacional e internacional. Lembrando que você confere aqui o JM, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 horas da noite. Lembrando também, para você fazer aquela doação solidária, por meio do Pix, é só você anotar a chave, aí anote, portanto, a chave, pix.euapoio.com. arroba.gmail.com. E é isso aí. Então, vamos falar também com a nossa comunidade. Já peço para quem chegou agora, para você que, de repente, acompanha aqui a nossa transmissão, sempre ao vivo, vem aqui para o chat e deixe aqui a sua mensagem. Deixe aqui a sua contribuição em termos de mensagem e faça aí o seu comentário. Deixe aqui a sua opinião, a sua sugestão, a sua crítica. Aqui você tem toda a liberdade de deixar aqui a sua mensagem. Então, venha para o chat aqui, é o nosso convite. E por falar em chat, já queria mandar um abraço aqui para o Paulo França. E ele diz aqui, o Paulo França, Eduardo Bozo, estava junto à época para ter certeza de que ele seria abatido mesmo, o Eduardo Bolsonaro. O Paulo França aqui, lembrando aí de uma passagem muito importante. E o nosso camarada também, o Carlos Borromeu, ele diz aqui fora Bolsonaro corrupto, por aqui também a Elô Machado, ela diz aqui hashtag cadeia para os Bolsonaros, aliás, o Elô cadeia é pouco, não é mesmo? Esses camaradas aí se estivessem na China, por falar em China, eles iam para o paredão, né? Paredão aí para esses camaradas aí, ia faltar paredão o Jonas Carreiro. ia faltar paredão, porque tem aí alguns milhões aí que estão nesta linha, que são os kamikazes aí dessa extrema direita aí, essa extrema direita, esses fascistas, fascistas assumidíssimos. aí é que está o problema. Bom, vamos repercutir a próxima notícia e esta outra notícia internacional é exatamente é real confesso, virou o real confesso aí o o Zelensky, né? O Zelasky, né? O famoso Zelensky, Vladimir Zelensky defende batalhão neonazista Azov em entrevista a Fox News. Então, real confesso, precisa de mais para para essa direita que defende o Zelensky e a esquerda também, parte da esquerda inclusive não, mas o Zelensky ele está cumprindo com o papel porque o Putin que é o problema o demônio é o Putin o Zelensky não, o Zelensky ele é judeu portanto judeu não pode, né? judeu não pode ser nazista defensor de nazista então em entrevista a Fox News em 1º de abril o Vladimir Zelensky foi questionado sobre o batalhão neonazista Azov e sua presença nas forças armadas no país por muito tempo a mídia ocidental tentou defender Zelensky das acusações de que seu governo está intimamente ligado às forças neonazistas argumentando que ele é um homem judeu de língua russa então isso aqui é um argumento é um argumento da direita mas também de parte da esquerda infelizmente já apareceu um grupo inclusive o Jonas Carreira um grupo que se auto-intitula de judias e judeus de esquerda sionista 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 de esquerda olha só que aberração sionista de esquerda é uma aberração que eu nunca ouvi falar nessa possibilidade quer dizer é a mesma coisa que você falar que capitalismo e socialismo é tudo a mesma coisa né mas apareceu essa aberração o Zelensky sobre o batalhão Azob olha só o que o Zelensky diz eles são o que são eles estavam defendendo o nosso país eles são componentes das forças armadas ucranianas então o Zelensky ele eu confesso aqui porque ele está defendendo essa essa facção que virou um batalhão né são vários batalhões e ele defende essa facção portanto esses nazistas e que eles e que são componentes das forças armadas ucranianas outra aberração que a direita e também parte da esquerda estavam dizendo não não mas se existem se existem esses esses grupos né essas facções eles não fazem parte do governo e agora o Zelensky acabou de confessar réu confesso mais uma vez que eles são componentes das forças armadas da Ucrânia o Jonas Carreira então o quem é que defende esse sujeito aí alto declarado né ele é autodeclarado e defensor dos nazistas ah mas ele é judeu ah mas ele ele é ele é descendente de russo mas o que que tem a ver o que que tem a ver o sujeito aí que ah mas ele 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 é ele é ele é ele é ele é descendente e aí não pode ser um nazista como trouxemos aqui vários exemplos aí de de líderes de judeus e que foram exatamente fizeram parte né do próprio exército nazista das SS fizeram parte inclusive do sistema de Hitler do nazismo aí na Alemanha então isso aí não tem nada a ver o Jonas como é que você observa mais essa mais uma e agora exatamente o próprio né o próprio Zelensky sendo aí um réu confesso nesse momento é Valdo é mais do que provado que né o o meio político não só o meio militar da Ucrânia o meio político da Ucrânia é todo voltado para a ideologia nazista há há provas se você desligar um pouco Globo News Band News Recon News etc você vir para os canais aí independentes que fazem jornalismo independente aliás o PCO viajou né dois camaradas aí camaradas do Vasco e não esqueci o outro para filmar o que está acontecendo mesmo mostrar o que está acontecendo mesmo na Ucrânia então existe provas de ministros da Ucrânia com tatuagens nazistas assim os caras com aquele som negro né símbolos nazistas é cruz de ferro é a suástica ou até mesmo a suástica mesmo uma cara dura é a Ucrânia tem uma sociedade totalmente nazificada então quando o Putin falou nós estamos desnazificando a Ucrânia é a mesma coisa que o Stalin fez com a Alemanha hitlerista é aí eu estava observando Valdo uma no canal da Band News uma professora de direito internacional lá de Harvard etc a professora a pergunta foi a seguinte quem vai sair vencedor e derrotado nessa guerra aí ela falou não tem derrotado e nem vencedor numa guerra mas se for para tirar um vencedor o grande vencedor vai ser o Zelinsky então assim você vê a mentalidade dessa turma a professora sim todo respeito a professora a doutora sabe mas pô você falar que um cara como o Zelinsky que protege nazistas vai sair o grande vencedor é você estar assinando o mundo ocidental todo a mídia toda assinando caras que protegem o genocídio e trouxe a segunda guerra mundial como aconteceu com a Alemanha hitlerista esse caso aí sobre sionistas de esquerda né Valdo a gente vê que o sionismo o sionismo na realidade foi o que construiu o Hitler existiam empresários armamentistas que alimentavam a Alemanha nazista e esses empresários armamentistas todos eram judeus aqueles judeus que moram lá no estado de Israel os que sofreram coitados no campo de concentração era só a classe baixa era o que Jesus Cristo era na tribo de Judá né porque Jesus Cristo nasceu no judaísmo mas na classe baixa do judaísmo é importante ressaltar e os fariseus que crucificaram Jesus e foram os primeiros a condenar Jesus eram os judeus da classe alta é os que são os sionistas hoje então é muito contraditório um sionista fascista desse que construiu a história do nazismo dizer que é de esquerda né a gente começa a pensar pô o Brasil né que é um país que protege ao mesmo tempo protege torturadores militares uma grande maioria aí a gente vê que falta leitura histórica leitura crítica ou seja só pra concluir falta educação sentar numa escola e aprender tudo de novo Val aí tem um detalhe notícia aí que saiu inclusive notícia apurada pelo The New York Times né que é um jornal aí da dos neoliberais aí dos liberais norte-americanos referência mundial inclusive no jornalismo liberal é que aquele cenário Jonas de Butia né cidade de Butia que fica coladinha ali com com Kiev apareceram lá quatrocentos e tantos mortos espalhados lá pelas ruas da cidade e a mídia rapidinho né a mídia já aceitou numa boa que aquilo ali foi uma carnificina promovida pelos russos e agora mais uma vez estão desmascarando que tem vídeo inclusive que aquilo ali foi mais um cenário montado os próprios ucranianos e provavelmente foi esse pessoal do Azov né esses nazistas nazifascistas aí do Azov que fuzilaram a população da própria Ucrânia e aí montaram o cenário inclusive mortos já mais antigos eles concentraram tudo naquele local então essa probabilidade aí tá sendo muito grande esse desmascaramento inclusive pelo próprio Nietzsche que é o jornal aí o New York Times que é referência nos Estados Unidos e no mundo todo um jornal aí da burguesia né o jornal do capitalismo inclusive é um jornal liberal e hoje eles estão aí com uma uma reportagem mostrando aí que exatamente o circo foi muito bem montado então a cada momento aí aparecendo algo novo aí no front então é isso vamos ficando por aqui queria mandar um abraço para quem chegou agora para você que de repente ainda está por aqui queria dar aquele alô para a Deneide que chegou agora boa noite Valdo Jonas e todos do chat é isso aí um abraço para a Elô agradecemos aqui a presença da Elô do Carlos também aquele abraço o Paulo França também interagindo por aqui não esqueça aí de você que sempre assiste aqui o Jornal Mundial venha para o chat deixar aqui a sua opinião a sua crítica a sua sugestão Jonas Carreira então é isso vamos ficando por aqui um forte abraço para todo mundo e amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Jornal Mundial boa noite boa noite Valdo mais uma vez obrigado aí está dividindo aí o cenário com você boa noite a todos e todas gosto muito de ler todos os comentários aí no chat e se inscreva no meu canal lá digita no pesquisa do YouTube Jonas Carreira que é a primeira a primeira o primeiro que aparecer com a minha foto é o meu canal se inscreva e toque o sino lá boa noite Valdo e até amanhã é isso aí Jonas Carreira então você aproveite para fazer a inscrição no canal do Jonas Carreira aqui na TVC e também na TVMais faça já essa essa assinatura e assine inscreva-se lá você não paga nada nos três canais TVC TVMais e no canal Jonas Carreira são os canais parceiros e que repercutem que no caso aqui fazem toda a repercussão do jornalismo aqui do JE vamos ficando por aqui eu sou Valdo Santos jornalista e editor aqui do Jornal Mundial é um noticiário nacional e internacional que volta amanhã a partir das 10 horas da noite um abraço e até lá